Todos os dias, Juliana dá uma pausa nos afazeres para coletar o leite materno. Há seis meses, essa é a rotina depois que amamenta o filho João. Juliana sabe o quanto é importante o leite materno para os prematuros internados em UTIs. Eu falo e brinco que o amamentar é um ato de resistência, né? Porque não tem momento de mais intimidade e de mais carinho e cuidado da mãe com o filho. E eu não consigo imaginar o que é passar pela dor de não poder amamentar o meu. Os vidros com leite de Juliana vêm para o banco de leite que funciona no Hospital Materno Infantil, em Brasília. O banco recebe cerca de 20 litros do produto por dia para atender a 40 bebês prematuros. Ao todo, o Distrito Federal tem uma rede de 10 bancos de leite materno. É a maior rede do país e é autossuficiente em leite humano. O Ministério da Saúde quer levar essa realidade da rede de bancos de leite do Distrito Federal para outros estados. Por isso, se uniu a Rede Brasileira de Bancos de Leite Humano para sensibilizar as mulheres que amamentam sobre a importância da doação do leite materno. Dois vídeos foram lançados. Um que incentiva a doação e outro que mostra passo a passo como fazer para coletar o leite e enviá-lo a um posto de coleta. Essa mulher tem que proteger a cabeça com uma touca, uma máscara, lavar bem as mãos e o braço até o cotovelo, passar uma água na mama e depois ela começa a fazer massagem. Com isso, o leite vai começar a sair as primeiras gotinhas do peito. Essas primeiras gotinhas, elas desprezam, depois ela vai coletar num pote de vidro com tampa de plástico. A gente está conseguindo diminuir o índice de mortalidade infantil no país porque os bebês que estão lá nas UTIs neonatais estão recebendo e isso é tudo para eles. Por isso, você, mamãe, doe seu leite. Você está doando amor. O Brasil tem ao todo 221 bancos de leite materno e 186 postos de coleta, além da coleta domiciliar, o que torna o país referência mundial. Os números do Ministério da Saúde mostram que, entre 2009 e 2016, a campanha de doação de leite já beneficiou quase 2 milhões de recém-nascidos, contou com o apoio de quase 1,5 milhão de mulheres doadoras e coletou quase 1,5 milhão de litros de leite. Nós nos orgulhamos muito sobre o volume de leite coletado, o número de mulheres assistidas, os números falam por si só, eles evidenciam a importância do trabalho dos bancos de leite humano no Brasil. O ministro da Saúde, que também esteve presente à solenidade, reforçou que o Brasil é referência quando o assunto é leite materno e que exporta as técnicas de implantação de bancos de leite para vários países. A redução da mortalidade infantil está diretamente relacionada com doação de leite materno, então ficam aqui todas as mães convocadas a ajudar o Brasil e as crianças do Brasil nesta ação, que é uma ação de amor e de carinho àquelas que precisam. Isso é um ato de amor, eu acho que se a gente quer mostrar que o mundo tem jeito e que a gente pode fazer alguma coisa para mudar, acho que dá para começar por aí.